Maíra Metrônia está onde agora? Está na estação de metrô, na Praça Vermelha. Praça Revoluste? É, essa. O que você diz dessas estações do metrô? Ah, elas são muito bonitas, muito bonitas. Tem muitas peças históricas? Muito, tudo muito limpo, tudo muito organizado. Isso. Não vê ninguém sujando, defregando. Hoje é o que, é domingo? Hoje é o domingo, dia 10 de novembro de 2013. Algumas peças têm uma parte mais brilhosa? O que significa? É que as pessoas passam a mão, se dá sorte. Ah, sim, sim. Passa a mão no coxinho do cachorro. Passa a mão no coxinho do cachorro. Passa a mão no coxinho do cachorro. Passa a mão no coxinho do cachorro.